Bem-vindos a mais um vídeo de Laudinir Ramos. Este é o meu canal. Se você está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já é um velho frequentador deste canal, seja bem-vindo também. Este vídeo é em comemoração aos 10 mil inscritos do canal e aos 2 milhões de visualizações que nós alcançamos. Isto mesmo, são 2 milhões de visualizações no canal. Pra mim, é bastante coisa. Obrigado a você que faz parte desses 10 mil inscritos e obrigado a você que colaborou para chegarmos a esses 2 milhões de visualizações nos vídeos deste canal. Muito bem, Laudinir, sobre o que é o seu canal? É uma pergunta que sempre me fazem. Ok, ok, ok. O canal tem o meu nome. É canal Laudinir Ramos. Portanto, o canal é sobre mim. Se é sobre mim, seria sobre a minha vida. Então, o que tem nesse canal? Nesse canal, eu trago um pouquinho da minha vida, aquilo que eu posso compartilhar com vocês. Claro, aqui não tem eu indo no banheiro nem tomando banho. Aqui são coisas que eu acho que são agradáveis de dividir com o meu público. Eu sou religioso, sou catequista, católico, atuo em várias pastorais na igreja. Onde surgiu uma necessidade, eu estou atuando e sempre vou trazer alguma coisa nesse sentido pra você. Eu amo viajar. Amo viajar de carro e amo dirigir. Este é o segundo tema do nosso canal, os passeios de carro. Eu gosto, às vezes, de dar uma de mestre cuca ou professor pardal. Tanto invento coisas fora da cozinha, como também gosto de inventar as coisas na cozinha. Receitas e invenções caseiras é outra coisa que eu trago aqui pra você neste canal. E, como religioso que sou, acredito que a natureza é uma obra divina. Portanto, eu gosto também de trazer um pouco da natureza pra você. E este tipo de câmera que eu estou utilizando agora para falar contigo me proporciona fragrar algumas cenas raras, algumas cenas que não é possível que passem despercebido a olho nu. Então, eu gosto de capturar essas cenas que, normalmente, estão aos nossos olhos e a gente não presta atenção enquanto está circulando em meio à natureza. E o vídeo de hoje para comemorar esses 10 mil inscritos e essas 2 mil visualizações nada mais é do que um vídeo sobre a natureza. Eu trago agora um pouquinho de borboletas pra você. E aí E aí E aí Música 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 O que você está fazendo aí, Bibi? O que você está fazendo aí, Bibi? Ei, Bibi! Bibi! Está dormindo em cima do carro, Bibi? Está arriscando o meu carro, Bibi? Olha aqui, olha! É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo na natureza. São a dança das borboletas. E se você gostou, se inscreve aqui no canal, ajuda a contribuir para nós chegarmos aos 11, 12, 13, 14, 15 mil inscritos. E aos 3 milhões de visualizações no canal. É isso aí, um abraço e até breve!